Oul, 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 oul Para aonen! Bora, Vivi, bora, Vivi! Bora, meu rei, vamo simbora. Bora, meu rei. Vamos embora. Bora, meu rei. Bora, meu rei. Bora, meu rei. Bora, filho. Deixa comigo, filho. Vai. Vai dormir, minha de minha. Bora, tá tudo. Bora, pessoal, bora. Vamos lá, arrumar, pessoal. Vamos embora. Vamos embora. Bora, filho. Obrigado.